A CIDADE NO BRASIL Escondido à espreita nesse canto escuro Mas não há nada para esconder Não há nada para temer Nesse teu canto vazio Tens a vida por um fio Confinados, confinados Metidos vivos dentro desse buraco Não é dia de finados E os corpos frios vão dentro do saco Confinados, mutilados Contam-se os vivos dentro desse buraco Não morrendo aos bocados E os corpos frios vão dentro do saco Confinados, amarrados Os nossos gritos desafinados De nada valem aos condenados Negários, calados, parados, finados E eu, 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 eu... Confinados, confinados Metidos vivos dentro desse buraco Confinados, confinados Metidos vivos dentro desse buraco Não é dia de finados Os corpos frios vão dentro do saco Confinados, motivados Contam-se os vivos dentro desse buraco Vão morrendo aos bocados Os corpos frios vão dentro do saco 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 A CIDADE NO BRASIL